Oiê, tudo bom? Menina! Olha, eu tava aqui bem tranquilinho de boa aqui em casa editando meus videozinhos e aí eu fui lá dar uma olhada nos meus comentários e o que mais tem nos meus comentários são links pra que eu reaja a outro vídeo das meninas do Forte Impact Pro de Mary que eu acho que é a primeira audição delas no X Factor, eu acho eu nunca recebi tanto comentário pedindo a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, cara não, para, não. Eu já reagi a 50 milhões de vídeos delas, mas eu não posso deixar de atender o pedido de vocês, eu acho que eu já sei o que é eu não assisti, mas acho que pelo nome da música, acho que é a música da Tina Turner e aí eu vou assistir esse pra gente encerrar por enquanto essa temporada de Forte Impact, porque senão o meu canal vai ser só de Forte Impact, gente e eu queria dizer pra vocês também, que tem muita gente falando assim eu não tô conseguindo ouvir o áudio, gente é porque eu faço modificação, é porque eu faço modificação no áudio original do vídeo que eu tô assistindo, porque senão vai ter direitos autorais e o YouTube vai barrar meu vídeo e o YouTube vai me dar strike e aí eu vou perder meu canal entendeu? Então eu não posso deixar o áudio original eu tiro o áudio ou deixo o áudio modificado, por isso que vocês não estão conseguindo ouvir o áudio original, mas eu sempre deixo o link com o vídeo original no box de informações, tá bom? Então, dadas as devidas explicações chega de falar, vamos conferir a esse Bootcamp 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 Bootmerry sei lá, alguma coisa assim ah, ah, tá tá, 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 entendi, 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 entendi é aquela audição que vai todas as meninas, né? E essa daqui loura que ganhou não esquece o nome dela, vocês sabem o que eu sou que eu sou mestre do plano que eu sou Kate Johnson Uma palma pra minha internet Não pôr meu fone que eu não tô conseguindo ouvir Eu ia deixar o seu fone pra vocês ouvirem Mas eu não tô conseguindo ouvir Direito Essa ficou nas cadeiras lá Essa eu assisti Eu assisti esse dia eu acho Roan 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 Holy on the river Chinatane Roan Ah e essa daqui Não é essa não Porque eu tava torcendo era outra Roan 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 Holy on the river Roan 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 ichi Roan Já acabou! Chega! Essa ganhou! Canta pra caraca também! Get it up! Chup 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 chup! As fagas dos impact também só? Ah essa daí eu não sei não. Não abre a boca. Oh! Tomaram conta da... Tomaram conta da audição. Aí tem mais... Ah não é só a votação né? Gente! Essas meninas tomaram conta da audição. Eu já tinha assistido já esse episódio. Eu não lembrava pelo nome. Nossa! Alguma coisa Johnson. Vou deixar o nome dela aqui pra só daqui ó. Aqui essa menina aqui ó. Essa daí que ganhou. Mas vocês viram que as meninas do forte impact tomaram conta né? Da audição. Amei! Amei! Eu amo Tina Turner. Eu amo essa canção. E espero muito que vocês tenham gostado. Até que enfim atendi esse pedido de vocês. Porque foi o pedido. Mais pedido. Pedido. Mais pedido. Ó a concordância. Arrasou. Uma palma pra minha concordância. Não se esqueçam de clicar em gostei se vocês gostarem. Se inscreverem no canal. Se for a primeira vez que vocês estão passando por aqui. Tá bom? Então muito obrigado por assistir. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!